Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal, desta vez aqui galera, trazendo vídeo, mostrando a placa de vídeo, isso mesmo tá galera, recebi aqui finalmente a famosa placa de vídeo, sucesso demais aí para o canal né mano, primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês aqui acompanhando as lives né mano, os vídeos e tudo mais, beleza, vou explicar aqui certinho como que eu recebi, aonde eu comprei tá, eu fui taxado galera, eu fui taxado, é isso mesmo, primeira compra que eu fiz aí do AliExpress, entendeu mano, um grande salve também para o canal aí do, é, deixa eu pensar aqui, é o TecnoArte né cara, eu vi a publicação dele na comunidade lá com o preço da placa de vídeo, também vou indicar para vocês aqui, essa placa, ela tá muito mais barata e até com a taxa galera, eu vou mostrar para vocês aí, é, compensou, beleza, então tá aqui, vamos ver como é que eu já tô com o QNVT, beleza, pra gente poder tá, é, deixa eu ver se eu consigo posicionar um pouco essa câmera aqui galera, pera aí, tá nóis, tá galera, então a, a caixa ela, ela tá aqui, tá, deixa eu ocultar aqui o, o preço, eu vou começar a abrir ela aqui, é, deixa eu, é, vamos pegar aqui, vou virar ela, pera aí que eu tô apertando a tecla aqui, tá mostrando bem pra vocês aí galera, deixa eu, vai dar pra, pera aí, pera aí, tá mostrando bem aí, né galera, beleza, então, pera aí, pera aí, opa, ó, vamos mostrar aqui, né galera, então olha aí, certo, aí é, eita lá, é, chegando galera, coisa boa hein mano, tá, então já, tiramos aqui deste envelope, tá, beleza, aqui deixa eu subir um pouco a câmera, certo, e aqui está, é, nesta queijinha, né mano, eita nóis, vamos abrir isso aqui agora, e, ah mano, não tá, pera aí, pera aí, deixa eu levantar aqui, não, vou, 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 vou levantar, tá galera, fica melhor aqui na, certo, aí, beleza, aqui é a caixa, como é, como é que ela vem, tá, ó, dá pra, né, beleza, não, espera, está muito leve isso aqui, tá galera, placa de vídeo, ela, sabe que ela não é pesada, né, mas, poderia ver um pouquinho mais, mais pesadinho isso aqui, né, ó, então, a caixa, é, provavelmente ela não vem na, na mesma caixa, tá galera, beleza, porque, é, eu comprei, tá, 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 tá Ué, 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 ué doido. Oi, ué, 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 ué. Oi, ué, 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 ué. E é pequeno assim mesmo? Peraí, peraí. Ele tá por baixo, mano Joel O Tiririca Papai Ai, caramba, Luz Pegadinha do meu ladro Pegadinha do meu ladro Oh, mano Ai, caramba, galera, é o seguinte, mano Eu já recebi essa placa, tá? Eu já recebi essa placa Eu já instalei ela, tá, galera? Só que é o seguinte, mano Quando eu recebi ela, eu não podia fazer o Unbox, né? Eu não poderia gravar Até comentei com a Casca, eu falei Casca, o negócio é o seguinte, eu já instalei a placa ali Eu não vou poder gravar, né? Aí eu falei, mano, eu vou gravar esse vídeo aqui Eu vou fazer aquela cara de doido Ah, mano, você não presta, tá, galera? Eu vou ensinar aqui agora pra... Eu vou mostrar ela ali, tá, galera? E como que eu fiz pra poder estar instalando ela, beleza? Mas foi legal, né? Comenta aí se gostou Deixa o seu likezão aí pra fortalecer, tá? Deixa eu pegar minha câmera aqui Que eu vou mostrar ela ali no meu PC, beleza? Beleza, galera? Então, tá aqui a placa de vídeo, certo? Ela instalada aqui, ó Funcionando Olha aí, tranquilo Tá? A instalação não tem segredo, tá, galera? Você vai colocar no PCI Express ali, né? Não sei se vai dar pra mostrar bem ali, tá? Certo? Aqui é a minha, ó, Tough Games Tá? Aqui tem o Outer Cooler Aqui o negocinho da câmera E aqui atrás, galera Eu tive que remover essa partezinha aqui, tá? Cadê? Essa partezinha aqui eu removi ela, né? Porque ela vem fechada Coloquei o cabo HDMI aqui, né? Eu tenho um... Um... O cabo aqui, né? Beleza? Tranquilo Essas aqui eu deixei fechadas Instalei, foi bem simples A instalação, ó Caramba, pegou um pouquinho de pó Acho que dá pra ver, hein? Certo? Então aí, galera Como é que ficou? Ela instalada Muito simples de instalar, tá? Agora eu vou pro PC aqui Mostrar os drives Essa aqui é a parte de dentro do PC Ele funcionando tudo, tá, galera? É Tough Ali tem o... Cadê o SSD? Tá em cima, né? A placa de vídeo tá... Em cima ali do SSD, tá? Acho que vai ser bom, assim Eu mostrando pra vocês Como que ela funciona Não vou mostrar a instalação Tem vídeo na internet A instalação Mas é bem simples Mano, eu... Primeira placa que eu instalei, tá? Eu só peguei em cachêla ali Pra você ver o modelo Como que ela fica, tá? A posição certinha ali Beleza? Se ficar alguma dúvida Deixa nos comentários Qualquer coisa você pode estar entrando aí Tem na descrição do número do meu WhatsApp Posso estar... Ó, minha bateria ficou fraca A... O flash desligou Tá? Beleza? Agora vamos lá pro PC Que eu vou mostrar o que eu fiz Pelo PC Beleza, galera? Então voltamos aqui, tá? Agora deixa eu mostrar a tela aqui do meu PC Pra vocês E vou explicar Aí que foi a minha primeira compra Que eu... Cadê? Display Foi a primeira compra que eu fiz, tá? Mano, no... No AliExpress Beleza? Eu vou passar um pouco da minha experiência aqui pra vocês É... Quanto que eu paguei de taxa E tudo mais E o que você vai precisar fazer, né? Cadê? Então essa placa de vídeo Agora eu vou deixar na descrição Ela tá saindo por 398, cara Eu paguei 463 Barato, tá? E agora ela tá bem mais barato ainda Então, cara É... Super aconselho isso daqui Depois eu vou comentar Tem a opção ali de eu avaliar, né? O produto e tudo mais Vou avaliar Olha o tanto de pedido que teve aqui Avaliações Uma nota super boa, tá, galera? Teve uma... Ó, ó lá Teve até 5% de uma estrela Não sei... Às vezes pode ter feito alguma coisa errada Que é aqui que é o seguinte procedimento, tá, galera? Você vai clicar em acompanhar o seu pedido Né? Deixa eu ver aqui Minha conta ali, né, galera? Eu só não vou clicar ali Você vai clicar em acompanhar o seu pedido, galera E vai ter opção Deixa eu ver se eu consigo ocultar aqui, tá? Eu acho que não tem nenhuma informação aqui, né, galera? É... Aqui, ó Tá vendo, ó? Aqui o vídeo do produto que eu já recebi Eu acho que eu não tenho problema nenhum mais com isso não, né? Beleza? Então detalhes do pedido, tá? Eu fiz dia 5 de outubro aí a solicitação Eu demorei mais ou menos um mês pra receber, tá, galera? Vou explicar por quê, né? Beleza? Deixa eu clicar em detalhes aqui Ó Eu cliquei em detalhes Aí vai aparecer em acompanhar o pedido, tá? Esta parte que eu vou estar ocultando algumas informações aqui, tá, galera? Ó Na parte de baixo aqui vai estar aparecendo onde ele vai estar Beleza? E aqui que você tem que tomar bastante cuidado, tá, galera? Você vai clicar aqui em clicar nessa página e vai direcionar pra onde eu tô aqui, né, ó Vai aparecer essa parte aqui Você tem que criar, tá? Uma conta nos correios, tá, galera? Eu não tinha conta nos correios Você tem que criar pra você poder acompanhar o seu pedido E ver se ele não tá preso pra você poder estar pagando aí A... A... O boleto, beleza, galera? Se você for taxado Se você não for, vai ser mais tranquilo pra você Você vai receber na sua casa, tá? Aqui, deixa eu entrar... Deixa eu entrar aqui, galera Pra mostrar pra vocês Beleza, galera? Aí você vai fazer o seu login aí, tá? E aqui vai ter as informações Beleza? Ó Deixa eu clicar aqui Eu acho que isso aqui eu também posso mostrar, tá? É... Aqui vai ter todas as informações, né, ó O Prime Express que recebeu Objetivo entregue pelo... Ó Tudo vai tá aqui, tá? Acho que vai ter uma informação aqui Curitiba, ó lá Ficou presa em Curitiba, tá? Então as coisas aí, tudo É... As informações vão estar aqui, tá? Objeto postado Você vai acompanhando aqui Beleza? E aqui na parte de baixo, galera Se você for taxado Ou alguma coisa do tipo Vai aparecer aqui pra você fazer o pagamento, tá? Aí você vai clicar E vai entrar no site lá dos correios Deixa eu ver se por aqui dá pra eu acessar Aqui, beleza? É... Aqui, galera Aí você vai entrar nos correios, tá? E vai em Minhas Importações Beleza? Isso aqui já é uma coisa extra, tá, galera? Deixa eu ver se tem alguma informação aqui Que eu não possa estar mostrando Tem, tem sim Meu documento, né? Entre outras coisas aí, tá? Eu vou ter... Eu vou deixar ele oculto aí, né, galera? Beleza? E aqui, ó Visualizar aqui Visualizar diz, tá? Aqui vai aparecer pra você Efetuar o pagamento Se caso você for taxado, tá? Deixa eu clicar aqui pra ver se mostra Ele vai fazer o download, tá, galera? Beleza? Então, nessa... Nessa parte aqui Você vai ver os seus registros Agora vamos lá, galera Que você vai precisar fazer o download Dos drives da sua placa de vídeo, tá, mano? É... No meu caso é da... A AMD, né? Você vai colocar drives AMD Beleza? Aí vai aparecer aqui o... O suporte da AMD Aí você vai ver... Posso escrever errado? Drivers Drivers, né? Drivers Beleza? Aí aqui vai aparecer Eu aconselho você Fazer o download Dessuto aqui, tá, galera? Ele já... Ele já verifica As informações Da sua placa de vídeo Automaticamente E já baixa Automaticamente Aí as suas informações, tá? Ou você pode... Ó, aqui tá a RX Já tá... É... A minha placa de vídeo Aqui você pode estar Selecionando aqui, ó Escrevendo o modelo Da sua placa de vídeo Aqui, tá, galera? Ou procurando Entre as que estão aqui, tá? No meu é uma RX 580, né? Então a gente vai ter Informação dela aqui, ó Cadê? Cadê? 580 560 Ah, já tá selecionada aqui, tá, galera? Ó lá É que eu já selecionei ela, tá? Você pode estar procurando Elas por aqui Pelos gráficos, tá? Mas eu aconselho você Tá baixando essa ferramenta aqui, né, galera? E ela já vai... É... Aparecer automaticamente Quando você fizer o download Aí vai ser isso daqui, ó Cadê? Ela já tá aberta aqui, ó Abrir AMD, tá? Então tá aqui a minha placa de... As informações E aqui, ó Que você vai instalar Vai estar pra você baixar e instalar Você baixa e instala Os drives aí mais atuais, tá? O meu tá atualizado aqui A versão mais atual, beleza, galera? E agora é só sucesso Aí você pode estar verificando Aqui o desempenho Da sua placa de vídeo, né? Você pode estar fazendo outras coisas aqui Eu vou aprender a mexer nisso aqui também, né, mano? Beleza? E eu vou trazer mais vídeos aí pra vocês aí Relacionados aí Se você gostou desse tipo de conteúdo, cara Gostaria de deixar o likezão aí pra fortalecer, mano? Eu acredito que eu mostrei tudo Aqui pra vocês E aqui atualmente O canal como que ele está Não sei se eu vou publicar esse vídeo no canal Acho que eu vou publicar aqui no canal Dark Tutorial Games, né, mano? Mandar um grande salve aqui Cadê o canal aqui, ó? É o TecnoArte, tá? É que eu vi essa informação aqui, tá? Falando nisso aqui, ó Até pensei Ó, onde? Ó, foi? Não, não foi essa daqui, não 13 dias atrás Aqui a publicação que eu vi aqui, ó Acho que foi essa A dica vai pra... Não, X9 Essa daqui, né, galera? Olha aí, ó Chegou o 580, tá? Ó, não deixei meu like Eu deixei o comentário aqui Cadê, ó? Acho que se eu encontrar Vou ver meu comentário aqui, tá? Ou foi no vídeo que eu comentei Não sei, tá, galera? Beleza? Ó, grande salve aí, mano O cara ajudou demais É... Vou ver se eu fortaleço ele depois Sei lá Se eu faço... Mano, me ajudou demais, cara Beleza? E falando aí É, que eu tava esquecendo aí, tá, galera? Eu paguei esse preço O... Eu paguei, acho que 60% de taxa Foi 140 reais que eu paguei de taxa Fora o valor que eu paguei dela de 463, tá? Então, você pode ser taxado, né? Por esse valor, eu acho que foi 60%, né? 60 cravadas Não, 60% é o máximo que eles cobram, tá? E foi isso que aconteceu Eles cobraram esse 60% Mesmo assim, eu ainda paguei Tranquilo Porque essas placas de vídeos Elas estavam no valor muito caro, né, galera? E agora vocês viram aí Que ela tá mais barata ainda, né, mano? Então, vai lá É... Tranquilo Se você quiser... Mano, deixa eu... Acabo colocando nessas coisas aqui Não, pra não ficar editando as coisas depois Beleza? Então, se gostou aí, mano Gostaria de deixar seu likezão Deixe seu comentário no vídeo Se tiver alguma dúvida aí Beleza? Pra não lembrar que eu não uso nenhum profissional da área, tá? Eu tô... Primeira vez que eu fiz E eu consigo instalar De uma forma simples Sem pagar ninguém Né, galera? Pra poder tá instalando E o mínimo que eu posso fazer É passando a experiência A hora da placa Eu não mostrei a instalação da placa, mano Mas foi muito simples Tá? Eu pensei que eu ia ter alguma dificuldade Ali na hora que eu papo Eu falei Ah, não, não acredito, mano Foi muito simples Beleza? Eu só tive um problema aqui agora Na hora da gravação É... Eu vou gravar um vídeo sobre isso Tá? Aqui na placa de saída Eu não tava conseguindo Gravar vídeo, tá? Eu tava conseguindo fazer live Mas eu não tava conseguindo gravar vídeo Eu vou gravar um vídeo Um vídeo eu vou publicar No meu outro canal aqui Tá, galera? É... No... Cadê? Vou publicar aqui Mostrar aqui No meu outro canal aqui, ó Esse canal Dicas do Dark Tá, galera? Eu vou... Essas coisas relacionadas aqui Ao... A dicas de conteúdo Eu vou trazer nesse outro canal aqui Beleza? Ele ainda não tem nada Tinha até alguns vídeos Mas eu cortei Tá bom? Então tamo junto Um grande abraço E fui!